Ela pensa que sou um cara normal, mas na verdade sou o que ela quer Se eu não ligo faço ela ficar mal, mas tô ligado que isso é papo de mulher É isso e aquilo, essa mina é compromisso, desculpa não vai dar porque já tô fugindo disso Sei muito bem o que eu tomo na tua, mas meu lance é outro, a rua me procura Tua companhia até que me faz bem, do teu lado não me sinto um refém Mas não complica que é tudo passageiro, tô meio perdido e confuso o dia inteiro As horas passam, preciso ir embora, e eu tô cansado de ouvir a mesma história Cola no baile que a gente conversa, mas nossa amizade é apenas o que resta Doi outra fase, não me importa o que digo, a vida é menor, só eu que complico É mó cilada, entrei numa friada, encontrei foi uma louca e não uma namorada Ela pensa que sou um cara normal, mas na verdade sou o que ela quer Se eu não ligo faço ela ficar mal, mas tô ligado que isso é papo de mulher Ela pensa que sou um cara normal, mas na verdade sou o que ela quer Se eu não ligo faço ela ficar mal, mas sou ligado que isso é papo de mulher Três da matina, tocou o celular, mensagem no whats, era ela E eu logo liguei, conversei, perguntei se todo esse papo era a Vera E disse que tava com saudade, perguntou o que eu ia fazer mais tarde Que o otário do cara que tava, do que eu fiz, não manjava metade Então, chamei na função, rolés em condição, sem papo pra bico da trela Mas colamos no pico, mas louco, pôr do sol e um gringo a donzela De frente pro rio, violão, uns beijinho, um trago no beijo e uma taça de vinho Sonho em comprar na chegada, mas contigo eu perdi meu caminho Ela pensa que sou um cara normal, mas na verdade sou o que ela quer Se eu não ligo faço ela ficar mal, mas tô ligado que isso é papo de mulher Ela pensa que sou um cara normal, mas na verdade sou o que ela quer Se eu não ligo faço ela ficar mal, mas tô ligado que isso é papo de mulher Lembrança na cabeça que você já é passado Só tem as coisas boas que não são, ficou de lado, juro que fiz o melhor E você foi embora, apareceu outra pessoa e mudou a minha história Não penso diferente, me acho um cara normal Me amo, mas ainda o sentimento é natural Porém diferencial, que tu não soube dar valor Aprendi a lidar com a vida e me faça um favor Quanto tempo tinha aqui, a gente não se encontrava mais Baby, contigo o tempo parecia que sempre voava Então, sem perder mais tempo, nós partimos pro que interessa Corremos pro quarto, amor sem limite, tudo com calma, sem muita pressa Naquele momento eu saquei que o sentimento ainda era forte Que todas as fitas que passaram aqui, era só fita e não tinha suporte O que passou, passou não Condene-me as atitudes que bolada faz cara de mal Mas de boa até manda nua Ela pensa que sou um cara normal Mas na verdade sou o que ela quer